Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela demora 240 milissegundos pra matar um inimigo sem escudo, ou seja, com 100 de vida. E a M4, 216. A M4 já deu uma vantagenzinha aí, então dá pra ver que o dano dela é um pouco mais alto. A Grau, ela tem um Time to Kill dos 640 milissegundos com o escudo completo. E a M4, de 576. O que isso significa, galera? Significa que em 80 milissegundos, a M4 vai matar mais rápido. Então mesmo se você começar atirando de Grau no inimigo e ele te atirar de M4, se ambos acertarem a mesma quantidade de tiro, pode ser que você acabe morrendo. Óbvio que aí eu tô falando dos tiros padrões, sem contar multiplicador de headshot, sem contar diminuição por penalidade de tiro na perna. São tiros no peito, beleza, galera? Então vamos pros próximos quesitos aqui. Velocidade de mira. Aqui a gente já tem a Grau com 234 milissegundos e a M4 com 250 milissegundos. Aqui a gente tem uma diferença de 16 milissegundos na velocidade pra apontar a mira. E isso pode ser diminuído ainda mais com os acessórios pra melhorar a velocidade pra apontar a mira efetivamente. E aqui já entra uma outra vantagem bem legal da Grau, que você mira 16 milissegundos mais rápido. Então isso já acaba abatendo um pouco no Time to Kill dela. Então isso já equilibra um pouco mais as coisas. A movimentação com a Grau é de 96.5% e com a M4 de 95%. O que isso significa? Quando você tá correndo com um soquinho na mão, você tem a velocidade de movimentação de 100%. Se você tiver com a Grau, você tem 96.5%. Ou seja, se você correr a 10 km por hora, você vai correr a 9.65 km por hora. É mais ou menos isso. E com a M4 a mesma coisa. Ou seja, a Grau tem uma movimentação melhor. Ela é mais fácil de ser usada. E no Warzone, como você tem que correr várias distâncias, esse 1.5% aí pode fazer uma diferença legal. Agora passando aqui pra mira de ferro, galera. A mira de ferro da Grau e a mira de ferro da M4. Eu coloquei aqui a mira de ferro da M4 da variante dela. Se não me engano é a variante AXRK, o nome da variante. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. E a mira de ferro da Grau com o setup que eu uso nas minhas gameplays. Se você mudar o cabo, acho, o cano, ela acaba mudando. Mas nesse setup é o que eu uso. E é muito, muito superior, na minha opinião. A M4 tem esse elevado em cima e dos lados que pode acabar deixando você na mão, cara. Pode acabar deixando você muito na mão. Porque ele pode, no Warzone, como você tem que pegar inimigos de uma distância muito grande. É muito fácil do inimigo sair do seu campo de visão simplesmente por estar atrás dessa coberturazinha que o Iron Sight da arma faz. Então, isso atrapalha bastante. Principalmente uma arma que tem um recuo pra direita, como a M4. Pra você corrigir isso, você tem que saber onde o cara tá. E às vezes você perde ele de vista porque ele tá justamente nesse ponto cego da mira. Então, na minha opinião, a Grau leva vantagem na questão do Iron Sight. A Grau leva vantagem na questão de velocidade pra ponta mira. Velocidade de movimento. A M4 tá levando vantagem até aqui no tempo pra matar, beleza? Mas a gente já vai entrar nesses méritos. Agora de recuo, galera. Eu peguei dois prints aqui do meu vídeo antigo. Onde eu mostro o padrão de recuo da Grau e o padrão de recuo da M4. Com todos os acessórios disponíveis pra melhorar isso. Todas as empunhaduras disponíveis pra melhorar isso. Aí vocês podem observar que o recuo da M4 é muito mais difícil de ser controlado. Por quê? Porque recuo horizontal é muito chato de ser controlado. Não é uma coisa muito tranquila. O recuo mais difícil de ser controlado é o horizontal, sem sombra de dúvidas. A Grau, como vocês podem ver, ela tem praticamente um recuo vertical. O recuo da Grau é muito, muito tranquilo de ser controlado. Porque ele é uma direção só. A M4, ela começa subindo e depois ela vai pra direita. Como você pode observar bem aqui no padrão 3, é um padrão que fica bem estável. E ele fica bem contínuo. Então é bem fácil de a gente perceber isso. No 6 também. Então é um recuo muito, muito chato de ser controlado. E por que a Grau, nesse quesito, é muito melhor? Porque, cara, simplesmente pra você colocar o analógico um pouquinho pra baixo, você já controla o recuo da Grau. Na M4 não. Você tem que compensar a ida dela pra direita aliado com a ida dela pra cima. Então são duas vertentes aí que você tem, dois vetores que você tem que corrigir na hora da sua mira. Isso acaba dificultando em trocas mais longas, velho. Agora, passando aqui pro padrão de tiro à distância. Como você pode ver, a M4 mata com 3 tiros até uma distância de 25 metros, aproximadamente. Nesse gráfico aqui fica bem ilustrado o poder da Grau, tá? A Grau, ela tem um Rate of Fire de 750 RPM e a M4 de 833 RPM, tá? A Grau tem um dano por segundo de 350 e a M4 tem um dano por segundo de 389. Ou seja, o dano por segundo da M4 é bem maior do que o da Grau. E o Rate of Fire, que é o quão rápido ela tira, é bem maior que o da Grau também. Aqui, voltando pro nosso padrão de distância. O que isso implica? Como a Grau é muito mais fácil de ser controlada do que a M4, você acaba acertando mais tiros numa distância maior. E como vocês podem perceber aqui, a Grau mata com 5 tiros, pelo menos uns 15 metros a mais do que a M4. E se você acerta um tiro a mais no cara, controla mais fácil o recuo, você tem o Ironsight mais fácil de ser visto. Então a Grau é muito forte nesse quesito, velho. Ela tem um recuo fácil, tem um Ironsight bom e mata mais longe do que a M4. Então, manos, por isso que eu estou preferindo a minha Grau do que a M4. O meu veredito no momento é esse. Eu passei todos os dados aqui pra vocês. A M4 é mais forte no papel, ela tem mais dano, ela mata mais rápido. Mas não é o dano bruto da arma que faz ela ser mais forte. Pra vocês terem uma noção, a arma que dá mais dano do jogo inteiro é uma Light Machine, que ninguém usa. Por quê? Por que ninguém usa? Porque é impossível de ser controlada, é extremamente lenta. Então tudo isso influencia na gameplay. Você tem que avaliar e analisar todos esses pontos na hora de você colocar no papel o que realmente é importante pra você. O que realmente faz diferença na sua gameplay. Aqui eu acho que tem um pouco mais de diferença na questão mouse e teclado. Pra quem joga de mouse e teclado é um pouco mais fácil, na verdade é bem mais fácil, você controlar o recuo. Eu não estou entrando no mérito de se é mais fácil jogar no mouse e teclado ou se é mais fácil jogar no controle. O fato é, você tem o peso inteiro da sua mão sobre o controle. Então, você tendo o peso inteiro da sua mão sobre o controle, você consegue muito, muito mais tranquilamente fazer movimentos sutis do que com o analógico, onde você tem o dedão, que não é lá dos mais precisos. Então, pra você jogar no PC, talvez a M4 seja uma boa opção. Porque você vai conseguir controlar o recuo mais fácil. Você colocando uma mira, você corrige o ironsight, mas aí você perde um pouco na velocidade pra apontar a mira. Então você tem que balancear isso tudo e ver o que fica melhor na sua gameplay. Eu jogava muito de M4, muito, muito, muito. Eu era viciado na M4. Mas depois que eu comecei a jogar de grau, cara, eu não consigo voltar pra M4. Não que ela seja ruim. Ela é ótima também. Eu consigo fazer ótima gameplay com a M4. Só que a grau, eu tenho conseguido pegar kills à distância sem precisar da sniper. Esse é um ponto muito legal da grau, que eu não tô precisando de sniper. Se eu simplesmente apoio em uma superfície, ou às vezes nem apoio, eu consigo pegar um cara numa distância absurdamente longa, velho. Quem tá acompanhando minhas lives sabe. É, mano, tem hora que eu pego um paraquedas lá muito longe, mas muito, muito longe. Ou pego um cara num cover lá muito, muito longe atrás de uma pedra. E coisas que eu não conseguiria fazer com a M4 pelo fato do recuo dela. Então, isso aí já me economiza uma secundária. Que com a secundária eu posso usar uma submachine. Eu tenho usado a MP7. E se vocês quiserem ouvir também, eu posso fazer um comparativo entre a MP7 e a MP5. As duas são excelentes. São as duas melhores submachines. E eu posso fazer um comparativo delas também. Mas a grau, eu posso combar ela com a MP7. E combando ela com a MP7, eu ganho muito mais agilidade. Com o perker plificado, eu consigo simplesmente ter uma classe muito forte pra todos os sentidos. A grau é muito, muito boa. Em médias distâncias, pelo fato dos tiros dela. Como eu mostrei o padrão de tiro dela. Ela mata com menos tiros a uma distância maior. Então, isso dá uma vantagem enorme pra ela. E ela tem um iron sight muito fácil de ser observado. Muito fácil pra você observar tudo que tá acontecendo à sua volta. Então, esses são os meus pontos. Essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. Eu não tô falando aqui. Chega nos comentários e fala Ah, você tá errado, Savis. Isso é horrível. Não tem problema. Cada um tem a sua opinião. E essa é a minha opinião. Eu apresentei dados pra vocês. Mostrei dados. Mostrei números. E mostrei o porquê eu acho isso. Então, no momento, pra mim, a grau é a melhor arma do jogo atualmente pra média e longa distância. Pra curta distância, a grau é muito boa também. Mas eu tenho preferido usar uma submachine. porque é, obviamente, feita pra isso. Beleza? Posso fazer um videozinho da submachine. Se vocês quiserem, comenta aqui abaixo. Não esquece de se inscrever. Deixa aí a prajuda a divulgação. E... Fui! 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 Fui!